Bem-vindos ao Globo News Painel. Nós vamos aproveitar esse feriado, aliás, um feriado enorme, quatro dias de feriados, para falar de um tema um pouco mais abrangente em relação a um grande interesse nacional brasileiro, que é defesa. Três são os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo para discutir isso, a defesa do nosso território. Nós estamos aqui com o cientista político Alexandre Futili, Alexandre Futili, perdoem aí a minha má pronúncia, professor da FACAMP, a Faculdade de Campinas, além de ser colaborador do National Defense University, da National Defense University dos Estados Unidos. O nosso segundo participante é também cientista político, ele é Eduardo Marçon, presidente da ELEBRAS e é também do Conselho da EADS do Brasil. Está conosco o meu colega, o jornalista Roberto Godói, ele é um especialista em assuntos de defesa, o pessoal da redação chama ele especialista em armas, a gente chama ele especialista em defesa do jornal O Estado de São Paulo. Alexandre, nesses primeiros 100 dias da Dilma, que nós até fizemos um balanço grande numa das edições recentes do Globo News Painel, uma das decisões importantes foi não decidir. O governo brasileiro achou por bem protelar, até pelo menos no final deste ano, o reequipamento da Força Aérea Brasileira, uma decisão que estava pendente já há um certo tempo. É correta essa decisão? Olha, essa não decisão, na verdade, vem se arrastando já há bastante tempo, pelo menos desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Ela vem se arrastando, corretamente, o presidente Fernando Henrique deixou para o presidente Lula, no final do seu mandato, decidir... Era muito dinheiro para ele pegar e já deixar lá para o outro. Exatamente, deixar, eventualmente, para o opositor tocar um programa desta envergadura. E aí, o presidente Lula, num primeiro momento, também, igualmente, postergou o programa de reaparelhamento, com a justificativa que a prioridade era o combate à fome, na época, o programa Fome Zero. Foi eu assumi em 2003, é isso que você está mencionando. Isso, eu assumi em 2003 e agora, novamente, o programa foi evoluindo com vários avanços e retrocessos, mas, novamente, chegamos ao fim de um governo, de um segundo governo do presidente Lula, no caso, e, novamente, foi uma vez mais postergada a decisão para a sucessora, no caso, a sucessora, a presidente Dilma Rousseff. E, infelizmente, mais uma vez, vemos este programa importante sendo, mais uma vez, adiado. Eu acredito que é temerário essa atitude e espero que seja algo pontual dentro disso que o Brasil tem colocado, de um protagonismo maior internacional, que, obviamente, é impossível de fazê-lo sem forças armadas, bem estruturadas, que, infelizmente, no momento, nós não temos. Esse é um tema recorrente aqui para nós no painel, Eduardo. A gente tem, com a participação do Roberto, do Alexandre, também, agradeço que você veio aqui agora também, a gente aborda essas questões de defesa, do ponto de vista abrangente, do interesse nacional, a gente manifesta sempre aquela, vamos dizer, esperança, agora sim, entenderam. Ah, não, puxa vida, parece que há uma consciência em torno disso. E aí vem uma decisão como essa, que é baseada num argumento que ninguém pode dizer que é falso, não há dinheiro. Agora, não seria, digamos, do ponto de vista do interesse nacional, um sacrifício aí? Ou, realmente, não há dinheiro, vamos esquecer esse negócio de arma? É, na verdade, eu entendo que a gente tem que colocar um pouquinho em perspectiva. Eu acho que o professor fez muito bem essa primeira colocação. Esse é um programa muito antigo. Todos os programas relativos ao reparelhamento da Força Aérea, eles vêm do famoso projeto Fênix, né, que o Roberto deve lembrar muito bem, de 1995. Se a gente pegar do ponto de vista histórico, alguns avanços importantes ocorreram. Então, por exemplo, a substituição dos aviões de transporte, a substituição do avião de patrulha, a compra do transporte VIP da presidência, tudo isso aconteceu de uma maneira ou de outra. O Fx foi sempre aquele que... O transporte VIP é o que o povo conhece como Aerolula. Exato. E hoje é Aerodilma. Aerodilma. Não, é o mesmo, continua sendo Aerolula, então. Ela tem um novo. Ela tem um novo, exato. Ela tem um novo da Embraer. Ela tem um Embraer. Isso, agora tem o Embraer, aliás, dois Embraer, né, que fazem esse tipo de transporte. E também outros que não aparecem tanto, outros programas menores, que estavam no bojo do Projeto Fênix. O Fx foi sempre aquele de maior visibilidade, aquele de maior, vamos dizer assim, briga entre os fornecedores internacionais, porque eu acho que talvez o de maior charme também, né? Bom, caças de combate de última geração sempre até em atenção, aliás, não só dos meninos assistindo o programa em casa. Não tenho a menor dúvida. Então, de qualquer maneira, eu acho que ocorreram avanços. Talvez agora, com uma política estruturada de segurança nacional, uma política, a estratégia nacional de defesa, a própria indústria tenha condições de ter mais visibilidade, o investimento do governo seja uma coisa mais perene, né, e que os nossos políticos entendam. Mas aí a minha pergunta, Eduardo, você está manifestando uma esperança ou você está constatando um fato? Não, eu acho que estou constatando um fato. A gente vê hoje muito mais estruturado. Importante salientar, alguns projetos, o próprio ministro da Defesa disse, eles não vão parar. Eles não vão parar por quê? Porque eles são projetos estruturantes para a indústria nacional. Eu cito, por exemplo, o projeto dos helicópteros, né? Que tem toda uma... É uma área de terça especial, claro, com o presidente Eli Brás. É uma área de terça especial, sem dúvida nenhuma, mas cito também, por exemplo, o KC-390 da Embraer. Que é um avião de transporte grande. É um avião de transporte grande. que, pelo engajamento da indústria nacional, não só a Eli Brás, não só a Embraer, mas toda a cadeia produtiva que vai fornecer para essa indústria, né, para esses programas, são programas que não devem ser afetados pelos cortes orçamentários e pela cadência agora das decisões do Ministério da Defesa. Roberto, tem dois aspectos centrais aqui colocados na discussão, já nas duas primeiras intervenções. O Alexandre usou a palavra, infelizmente, quando se espera que uma decisão importante seja tomada, ela é mais uma vez postergada, o que até sugere, na minha interpretação do que ele falou, uma certa decepção sua com esse tipo de, digamos, não decisão-decisão. O Eduardo levanta um outro fato, ele diz, independentemente de problemas orçamentários, há uma visão estruturante, como você acabou de dizer, que sugere, e eu estou interpretando o que você disse, que há um prosseguimento. E aí, uma decisão orçamentária aqui ou ali não vai afetar algo que, como você disse, a indústria começa a ver acontecendo. Como é que você concilia essas duas visões? Veja, na verdade, o que ocorre é que o FX, o programa de renovação da frota, da aviação frontal, ele tem muito glamour. Você é membro disso? Ou seja, a aviação de caça é uma coisa glamourosa, chama muito a atenção, está muito próximo... Se é o que dá filme, é isso. Enfim, está no limite, não é? Está no limite, ou seja, você não vê um filme chamado Top Tanker, né? Ou seja, não tem tanquista, não tem uma escola de tanquistas, por exemplo, uma coisa assim. Mas tem inúmeros filmes a respeito de caças, com certeza, não é? Quer dizer, inclusive um muito interessante, feito pela França, em que tem uma coisa sensacional ali, que é o seguinte, pelas limitações de recursos para fazer efeitos especiais, boa parte das manobras são reais. Quer dizer, então você fica imaginando como é que eles conseguiram fazer tudo aquilo e é espetacular. Bem, ocorre que esse programa FX acabou virando um ícone de todo o processo. Mas se você avaliar as últimas projeções, por exemplo, de gastos envolvidos, que caiu substancialmente, né? Quer dizer, ou seja, hoje você fala em qualquer coisa, entre 4 e 7 bilhões, uma época, logo no começo era... Falava-se em 30 e tantos. Pois é. E aí foi caindo, caindo, caindo. Você tem isso aí. O programa de submarinos é muito maior, por exemplo. E está em pleno curso. O que eu acho é que vai haver, primeiro, não compromete o programa. A própria presidente tem dito sempre que possível que o programa de longo prazo está mantido. Que os cortes são referentes ao orçamento desse momento. E, pessoalmente, eu acho que muita coisa do que se pretende que tenha sido cortado, na verdade vai ser restabelecido, vai ser mantido, talvez dilatado, em relação ao prazo. O que está aí por detrás? É uma decisão política? Eu acho que é uma decisão estritamente política. Porque, só para lembrar para o assinante, os concorrentes representam alianças que o Brasil assumirá, não só do ponto de vista dos seus, digamos, compromissos comerciais. São alianças políticas. Sim, sem dúvida. E você tem ali, nesse conjunto todo, um reposicionamento de algumas coisas. Por exemplo, a presidente acha que é estratégico, nesse momento, e considera como prioridade, sistemas de vigilância eletrônica. Então, você tem o sistema de fronteira, o SISFROM, o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, que é o mar, inclusive com aquela faixa que o Brasil pretende além das 200 milhas territoriais, o que significa meio país ou a Europa inteira, ali. Uma coisa que não tem realmente muito grande. E também, uma outra coisa que ela insistiu, inclusive em entrevistas internacionais, que ela considera que é estratégico dominar a tecnologia de satélites. Obviamente, ela citou ali questões ambientais e tal, mas ela fala de satélites, ou seja, ela fez a lição de casa, porque ela usa a expressão satélites de múltiplo emprego. E aí usa vigilância e controle ambiental. E aí dão aquela derrapada na Embrapa, lembra? Pois é. Recentemente, acabando com o serviço de satélite, que prestava até, inclusive, reformações relevantes para a própria presidência da República. Mas, sem dúvida, o que me parece, nesse episódio, que foi a atitude de um medíocre, né? Quer dizer, um burocrata aparelhado da parte do aparelhamento do partido dentro da estrutura, e o sujeito se sentiu como se fosse o oficial político da Embrapa. Agora, fechando parênteses, voltando ao fluxo do seu raciocínio. Ah, você identifica, Alexandre, uma... Quando se falou, por exemplo, no reequipamento da Força Aérea Brasileira, através de contratos com a França, havia uma pensata, e eu vou falar político-ideológica aí, sem nenhum significado negativo, de fugir ao que se encarou durante muito tempo como dependência dos Estados Unidos, fosse política, fosse comercial, fosse tecnológica, em busca de outros parceiros. Há uma reorientação, em termos de defesa, identificável, nas não decisões de agora? Eu acho que há uma reorientação importante, mas, mais do que política ideológica, eu acho que é possível dizer que ela se assenta em fatos passados reais. Na verdade, a experiência com os Estados Unidos e a transferência, ou na verdade, a não transferência de tecnologia, ou muitas vezes equipamentos, é um fato concreto, não só na relação Brasil e Estados Unidos, mas... Independentemente da nossa atitude frente a eles. Exatamente. Quer dizer, independentemente de qualquer atitude da nossa política externa, eventualmente hostil aos Estados Unidos, mas, mesmo o Chile, por exemplo, que há décadas tem relações bastante positivas, digamos assim, com os Estados Unidos, quando compraram seus caças, tiveram... O F-16. O F-16, isso. Tiveram parte do armamento limitado, ou da transferência dos armamentos e tudo mais, impedido, principalmente porque o sistema político norte-americano, o Congresso dos Estados Unidos, tem um protagonismo muito grande nessa matéria. Sobretudo, não dos parlamentares afeitos às áreas de segurança e defesa, mas, principalmente, um parlamentar, por exemplo, de uma área agrícola e tudo mais, mas que trava a discussão, justamente, ao não ver o seu interesse, eventualmente, paroquial contemplado pelo presidente norte-americano. Você completou? Desculpa, não sei se... Então, só justamente, acho que, completando, acho que essa opção pela França é uma opção muito importante e, só concordando com o que os dois colocaram anteriormente, que esta questão do FX2, acho que também eu vejo como uma questão pontual e o importante, como resultado mais amplo, eu acho que é destacar que o Brasil vem crescendo os investimentos na área de defesa, acho que é importante isso. Inclusive, a gente fazer uma mudança semântica, não falarmos em gastos em defesa, mas sim investimentos. E por que investimentos? Não, eu vou dizer, só rapidinho, né? Claro, a vontade. Para o assinante que está em casa entender essa questão, fomentar e estruturar uma base industrial de defesa é fundamental para o país. Quando a gente fala tanto, como estamos falando nos últimos tempos, em incrementar a nossa pauta de exportações e mudá-la tanto quantitativamente, incrementá-la tanto quantitativamente quanto qualitativamente, a questão da indústria de defesa joga um papel muito importante nesse processo. A Fiesp está aumentando o interesse na formação de uma indústria de defesa nacional. É um velho sonho. Os jornalistas veteranos como o Roberto e eu vão se lembrar o Roberto muito mais do que eu ainda. Não porque eu seja mais veterano do que ele. Não, 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 eu assumo esse ônus. Quantas vezes já se discutiu na nossa carreira, pelo menos três décadas, essa possibilidade de haver uma indústria nacional que gera não só empregos imediatos e tal, mas gera também conhecimento, gera tecnologia, aumenta a segurança do país, aumenta a nossa competitividade, faz com que a projeção mesmo geopolítica de uma nação como o Brasil seja outra e a gente sempre parece que está dando volta no mesmo lugar. Você na sua intervenção até agora disse, não, eu começo a identificar algo que me permite pensar em uma perspectiva concreta para a indústria nacional de defesa também? Eu acho, aliás, eu entendo que a maior virtude da Fiesp foi ter resgatado essa discussão entre a indústria e as forças armadas, o Ministério da Defesa, que estavam um pouco distantes os partícipes dessa discussão. Quando você, o militar, faz as suas coisas no seu canto e a indústria não sabe, a indústria não pode se preparar. A nossa indústria tem uma característica que é inerente, é intensiva em capital, intensiva também em mão de obra, então o que é muito interessante para o país, né? Você veja aí a Embraer, por exemplo, a quantidade ainda, a automação é muito pequena na nossa indústria. Então temos aí, só que é intensiva em capital e o ciclo de desenvolvimento de produto é muito longo. Não dá para comparar com um carro, por exemplo. Não dá para comparar com um carro. Para um leigo entender. Exatamente. Por exemplo, vou permitir falar mais uma vez da Embraer. A Embraer, provavelmente, para ter o 390 voando aí em 2014 ou 2015, ela começou há cinco anos atrás, até começar a conceber esse avião. Então são ciclos muito longos. Se houver uma disparidade entre o que quer hoje uma força armada e o que a indústria pode, em termos de resposta, vai haver um gap fantástico. E aí aconteceu o que a gente sempre viu, né? Vai lá fora e compra na prateleira, porque no momento que você precisa operacionalmente daquele bem, daquele item de defesa, só vai ter lá fora. Isso pode ser um tanque, pode ser o quê? Um sistema de vigilância, como o Roberto mencionou, o cavião? Tudo, né? Do que diz respeito aos sistemas de defesa. Então hoje com a previsibilidade, então hoje temos aí a construção do chamado livro branco da defesa, né? Que está começando a se moldar, parecido com o que tem um pouco na França e em outros países. Até a África do Sul tem uma previsibilidade enorme. E a Índia tem previsibilidade através dos organismos aí. Com isso a indústria começa a se preparar com antecedência. Então eu sei que precisa de... Vamos defender as nossas costas. Então o que eu preciso? Eu preciso de sensores, eu preciso de radares. Pressão, Amazônia Azul, essas são as palavras-chave. A indústria começa a se preparar com antecedência. E você tendo uma previsibilidade através de uma estratégia nacional, através de um livro branco da defesa, a indústria se prepara, ela contrata, ela começa a se equipar daquilo que ela não tem para poder responder a essa demanda. E aí fica muito melhor do que simplesmente você ir lá fora e comprar... Está acontecendo isso? Veja bem, o que levou, você lembrou bem que já houve em outras ocasiões e houve inclusive um momento na década de 80 em que a indústria brasileira brilhava. Participamos em guerras no Oriente Médio e éramos citados na imprensa internacional como fornecedores importantes. E as fotos e aquela coisa toda, vocês mesmo na sua aventura na guerra, na primeira guerra do Iraque, voltaram com matéria e fotos de lançadores de foguete brasileiros que tinham sido destruídos por ataques aéreos da coalizão que atacava o Iraque. Agora, o que aconteceu naquele momento? Por que as coisas não deram certo? Porque não havia esse planejamento. Havia o que acontecia, que tinha um grande conglomerado empresarial que era liderado pela Engesa, com várias subsidiárias, e ela se transformou por exigência própria, por uma questão, inclusive, da sua própria operação, ela se transformou em uma espécie de agência branca, não oficial, do setor. Porque não havia uma agência, veio a ser a Imbel de alguma forma, quando presidida pelo mesmo presidente, José Luiz Wittaker, que era o mesmo presidente da Engesa, ela se transformou nessa agência, mas já não havia tempo, o paciente já estava agonizante naquele momento. O que acontece agora é uma coisa muito mais elaborada. Você percebe que, naquele momento, entre todo o complexo, envolvia cerca de 120 empresas, inclusive o sujeito lá no último círculo, mais remoto, 120 empresas. Hoje, a ABIND, que é a associação do setor, ela já tem cadastradas, e esse cadastro tem pré-requisitos, 700 empresas. Dá para falar do complexo industrial militar brasileiro? Eu acho que está chegando. Eu acho que a gente ainda não... Agora, não por acaso, você tem alguns gigantes envolvidos, como, por exemplo, a Odebrecht, que decidiu criar uma empresa, a Odebrecht Defesa e Tecnologia, e a própria... Que está super envolvida no projeto do submarino. Totalmente, e não apenas. Quer dizer, ela está pretendendo uma porção de outras coisas, está se envolvendo em várias outras coisas. Por exemplo, comprou o fabricante brasileiro de mísseis, que é a Mectron. Uma empresa muito enxuta, muito eficiente, cheia de mistérios e tal, mas que funciona bem. Todo esse pessoal de mísseis é cheio de mistérios. Já que você citou a aventura do Iraque, de 91, eu me lembro que reféns ficaram lá, vários engenheiros brasileiros, que estavam fazendo um míssel para o Saddam Hussein, que, ao que me consta, nunca voou, mas fecha parênteses. É verdade. Totalmente correto. Alguns deles, inclusive, continuaram lá pela vida. Quer dizer, fizeram uma opção de continuar vivendo lá. Você tem a Embraer Defesa, que foi também uma empresa nova, que é uma unidade de negócios própria, dentro da estrutura da Embraer, com presidência, enfim, diretoria própria, essa coisa toda, e que para atuar exatamente nessa área. Quer dizer, então, há um esforço que não envolve apenas aquela coisa que poderia... Independentemente de quem esteja no Palácio do Planalto. Exatamente. A ideia é que ganhe uma dinâmica própria. Quer dizer, o ideal seria, eu acho que, mas acho isso muito difícil, é que, de repente, os fundos para essa área passassem a ser carimbados. Ou seja, eles não poderiam ser contingenciados. É, mas está acontecendo o contraste. Mas isso é muito difícil. As informações mais recentes são, por exemplo, as de que fundos que não podiam ser contingenciados, agora, no Congresso, estão tentando contingenciar outra vez. Particularmente ligados ao setor de vigilância e controle do espaço aéreo. Agora, ainda dentro daquela perspectiva do... de tornar, enfim, centralizar a discussão em cima do programa dos caças, é preciso lembrar também uma outra coisa. Ou seja, da suposição de que a presidente decida anunciar hoje, o vencedor é o caça tal, entre os três concorrentes. Ela vai ter... O primeiro desembolso pesado vai demorar 18 meses, um ano e meio. Porque tem um ano para discutir o contrato principal e os contratos acessórios. Aí, então, se faz um pequeno adiantamento, pequeno em relação ao montante, talvez 100 milhões. Mas, se um contrato é de 7 bi, é um pequeno adiantamento para viabilizar essas primeiras providências. O primeiro pagamento, geralmente envolvendo os juros, os juros, ocorre seis meses depois. E o primeiro pagamento de amortização do principal, seis meses depois desse. Então, na prática, dois anos, mas, digamos, ponta do lápis, 18 meses, um ano e meio. Então, mas você está levantando esse fato para dizer o quê? Que poderíamos fazer isso já? Poderíamos ter anunciado, mas é uma decisão realmente política. Não orçamentária. Não. Até porque vale lembrar que os recursos são extra-orçamentários. São extra-orçamentários. E ela não teria, nesse momento, despende nenhum. Então, qual é a racional e política? Eu acho que a dificuldade que o governo tem, da comunicação do governo, de explicar para a população em geral, tudo isso que nós vamos discutindo aqui. Ou seja, não tem despendio agora, é necessário, por que é necessário. Ou seja, como nunca discutimos defesa, não sendo um círculo muito fechado, no momento em que é preciso discutir com todo mundo, a gente não sabe como fazer. O governo não sabe como fazer isso. Posso deixar esse aspecto para a gente abordar logo mais depois do intervalo? A gente recupera esse lado, que vocês dois acabaram de levantar. Em que medida a sociedade brasileira entende e está disposta a fazer sacrifícios em torno de, como alguns diriam, compra de armas. A gente volta daqui um instantinho. Fiquem conosco. Até já.